Oi meninas, tudo bem? Hoje nós temos vídeos de unhas decoradas. Eu sei que eu a traseira preto postado ontem, né? Mas eu vou compensar vocês e vou postar um vídeo extra de unhas decoradas essa semana ainda. Fiquem de olho. As unhas decoradas de hoje estão super fofas. Eu fiz em tons de candy color, usando os esmaltes da nossa gostosa Bia do Boca Rosa. Então quando eu fui na Beauty Fair esse ano, eu comprei essa coleção dela, que é toda em tons de candy color, assim, tons clarinhos. Eu gosto muito, eu resolvi fazer uma decoração assim, é bem fácil. Eu usei um adesivinho que eu comprei pelo e-mail. Eu vou deixar o link do vendedor aqui no box de informações e lá no blog também. E eu fiz florzinhas com boleador, que é super fácil. Você pode usar um palito se você não tiver o boleador. E eu espero que vocês gostem das unhas de hoje. Então vamos lá conferir. Eu comecei aplicando duas camadas do esmalte Jujuba da Bia em todas as unhas. E no dedo anelar eu passei o creminho maravilha da coleção Boca Rosa. Eu vou usar esses adesivos em forma de zigue-zague. Eu comprei no e-bay. Vou deixar o link do vendedor no box de informações e no post do blog, tá? Então eu vou colar no meu dedo anelar, onde eu apliquei o esmalte amarelo. Mas lembrando que o esmalte de baixo tem que tá bem sequinho, tá? Aí você pressiona dos ladinhos pra ele ficar bem grudadinho. E com a ajuda de um pincel fininho e duas cores de esmaltes, eu vou usar o Jujuba da Bia e o chiclete de menta, um rosinha e um verdinho. Nós vamos passar esses esmaltes ali na unha, no espaço que ficou sem o adesivo. Então primeiro o verde, depois o rosa, depois o verde, depois o rosa e de novo, tá? Então primeiro eu fiz os dois verdinhos e depois os dois rosas. Com a ajuda de uma pinça, você pode tirar os adesivos acompanhando o movimento do zigue-zague e não espera muito pra tirar, tá? Tem que tirar com os esmaltes ainda molhados, os que a gente passou, o rosa e o verde. E logo em seguida já passei um extra brilho para finalizar essa unha e limpei os cantinhos. Agora eu vou usar um boleador, tinta de tecido branca e o esmalte de chiclete de menta para fazer florzinhas na unha do dedo do meio. Então eu vou fazer florzinhas de bolinha mesmo, são bem fáceis. Se você não tiver boleador, pode usar palito. Então primeiro eu fiz tudo com a tinta de tecido branca. E depois eu passei o esmalte verdinho por cima, assim, no miolinho, pra ficar um miolinho mais intenso. Depois é só finalizar com um extra brilho para as suas unhas ficarem ainda mais lindas. E arrasar com essa decoração em tons de candy color. Usei hoje os esmaltes da Boca Rosa, gostosa. Espero que vocês tenham gostado. E aí meninas, gostaram das unhas de hoje? Não esqueça de me contar aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que eu adoro saber a opinião de vocês. Os esmaltes eu comprei no stand da Netfarma, na Beauty Fair. Então acredito que no site também deve ter. Então não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? Pra sempre receber os vídeos em primeira mão. De clicar no gostei, pra eu saber que vocês gostaram muito. De me acompanhar aqui nas redes sociais, que eu tô sempre atualizando pra vocês. E fiquem de olho que essa semana vai ter um vídeo de estrelinhas decoradas aqui no canal, tá? Pra compensar o meu atraso de ontem. Então é isso meninas, um beijão enorme. E até o próximo vídeo, tchau!